Hoje você vai aprender a fazer esse sabão líquido, gente, tipo homo, super fácil de fazer, feito com uma base maravilhosa. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita é muito fácil. Nós vamos usar a nossa base aqui do canal, tá? Base para sabão líquido e vamos adicionar água fervendo. No começo vamos adicionar 2 litros de água fervendo. Esse sabão é super fácil, é só você fazer em passos, tá? Não tem o que você se preocupar, não tem como errar. Até mesmo a pessoa que nunca fez sabão na vida vai fazer esse sabão porque é só diluir ele, tá? Aqui eu estou colocando 2 litros de água fervendo, vou colocar ele todo, vou misturar muito bem para derreter toda essa massa. Estou acelerando o vídeo, tá? Porque eu não tenho porquê eu ficar aqui enrolando com vocês, vocês sabem que eu não enrolo na receita. E eu estou misturando e ele está derretendo muito fácil, tá? Não precisa misturar rápido. A água quente mesmo já faz o trabalho de diluir. Agora nós vamos colocar o passo 1, que é o primeiro sachê que vem nesse kit, tá? De sabão líquido. Aqui eu tenho o primeiro saquinho, tá? Ó, vamos despejar todo ele dentro do sabão. Não precisa diluir em água, em nada, tá? Só jogar dentro do sabão e misturar que já está ótimo. A única coisa que você tem que se preocupar é misturar até esse pó se diluir por completo, tá? Ele tem que ser totalmente diluído. Você não pode sentir ele no fundo da bacia, ok? Já coloquei o pozinho aqui todo. Agora vou misturar muito bem porque essa água quente vai ajudar esse pó se diluir. Vamos misturar muito bem e adicionar mais 2 litros de água fervendo, tá? Essa água fervendo vai servir para diluir cada vez mais essa massa, tá? Para ela ficar sem gruminho nenhum. Para ficar bem lisinho o seu sabão. Ó, estou colocando aqui mais 2 litros de água fervendo. Vou misturar muito bem e agora eu vou deixar aí um pouco descansando. Agora, gente, essa parte é opcional, tá? Eu optei de colocar mais 2 litros de água porque ficou um gruminho ou outro, tá? E eu não quero gruminho nenhum nesse sabão. Vocês podem ver que está bem lisinho, mas eu estou vendo daqui um gruminho ou outro. Então eu vou colocar mais 2 litros de água fervendo. Então ao todo foram 6 litros de água fervendo. Mas a única coisa que vocês têm que se preocupar é colocar primeiro 2 litros de água fervendo. E depois, se vocês quiserem, coloquem mais 4 litros. Pode colocar de uma vez só, tá? Os 4 litros depois dos 2 litros, tá? Vou colocar aqui esses 2 litros e vou misturar. Agora é só deixar ele esfriar. Isso aí demora de meia hora a uma hora para ele esfriar totalmente. E esfriou, aí sim nós vamos para a próxima parte da receita. Deixei ele aqui paradinho por 30 minutos. Já diluiu tudo por conta da água quente, ó. Tem 6 litros aqui de água fervendo. E mais 2 litros da base. Quando ela derrete, ela fica com o volume de 2 litros, tá? Então ao todo temos 8 litros de água ao total. Agora vamos começar a colocar a água em temperatura ambiente. Vou colocar de 2 em 2 litros, tá? Aqui eu já estou colocando 2 litros de água. Sempre misturando, tá? Vai colocando e vai misturando. Não precisa colocar devagar. Pode colocar rápido mesmo. Porque já esfriou essa nossa mistura. Não tem erro. Deixou esfriar, pode colocar água à vontade. Estou colocando mais 2 litros d'água. Totalizando 12 litros, tá? E assim nós vamos. Vou cortando para não ficar chato para vocês. Mais uma garrafa, 14 litros no total. Vou contando assim para vocês terem uma ideia de quanto rende essa receita. Mais uma, 16 litros. Beleza? 18 litros. Até agora que colocamos de água no total. Olha como está rendendo essa receita. Chegamos a 20 litros já, tá? Olha como está grosso ainda. 20 litros de sabão no total até agora. Está vendo? Como rende essa receita. Vale super a pena. Chegando aos 20 litros. Vou colocar aqui o outro saquinho que vem. Que é o saquinho 2. Para colocar nessa etapa aqui da receita. Vamos jogar esse pó aqui dentro. Vamos misturar muito bem, tá? Esse pó vai servir para regular o pH e também para deixar ele transparente igual o de mercado. Vamos misturar muito bem a mesma coisa do começo. Até você não sentir mais gruminho nenhum no fundo da bacia, tá? Você vai sentir também que ele vai dar uma engrossada. Aí você pode colocar mais água ainda. Já misturei e agora estou colocando mais 2 litros. Totalizando 22 litros de sabão, tá? 22 litros até agora. Mais 2 litros, 24 litros de sabão. Eu vou parar por aqui de colocar água, tá? Porque minha bacia já está cheia. Mas depois do descanso ele engrossa mais um pouquinho. Você pode colocar mais água que ele chega aí nos 30, 35 litros de sabão. Vou colocar aqui o corante que vem junto com esse kit, tá? Esse corante maravilhoso. Você vai colocar. E ainda vai sobrar muito para você fazer outras receitas. Olha isso. A cor que vai ficando. Vou deixar um azul bem escuro para ficar bem parecido com o de mercado. Dei uma acelerada boa, tá? Só para mostrar para vocês que está chegando na cor certinha que eu quero. E agora, por último, vamos colocar a essência. Aqui já vai vir a essência de Momo, tá? Que é o Omo, que é o paralelo do Omo. Que tem a mesma fragrância de Omo para deixar o teu sabão cheirosão. Aí esse frasquinho pode colocar ele todo, tá? Nesse frasco tem 30 ml. Vou voltar a misturar muito bem, tá? O cheiro do Omo já vai subir. Muito bom. E agora vamos deixar ele descansar por 30 minutos a 1 hora. Porque aí ele vai aparecer como ele vai ficar no final. E após 1 hora aqui paradinho, olha como ficou, gente. Olha a grossura desse sabão. Super transparente, igualzinho de mercado. Tá vendo? Ele rende mais, tá? Ele, de um dia para o outro, ele vai engrossar mais. Vou colocar mais água. Se duvidar, eu vou dividir ele em duas bacias, tá? E o cheiro excepcional. Vale super a pena. Lembrando a vocês que quem quer virar um expert em fazer sabão caseiro, tem o meu curso Sabão Caseiro Lucrativo, onde você vai aprender do básico ao avançado, tá? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E esse curso dá para dividir em até 12 vezes. E também temos nossos grupos de WhatsApp, onde você consegue comprar todo o material para fazer seu próprio sabão. Inclusive, essa base. Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!